Página 75 Então, vamos lá Ainda falando sobre o imperialismo europeu e o oriente Observe no mapa a seguir a dominação colonial na Ásia e na Oceania no início do século XX Devido às diversas riquezas e mercadorias desejadas por grande parte do mundo Os territórios indiano e chinês eram os mais cobiçados, principalmente pelos países europeus Aí está o mapa, né? Está assim, Ásia e Oceania, impérios coloniais no início do século XX Então, vejam, vamos ver aqui possessões inglesas Vejam, as possessões inglesas na Índia Continente o quê? Asiático E possessão inglesa na Oceania Aqui tem Austrália e tem também Nova Zelândia Vejam como os ingleses dominaram esses países em dois continentes diferentes O asiático e o continente da Oceania Vejam, ora, o que eles foram buscar lá? Logicamente, riquezas Muitas riquezas, ok? Vamos falar aqui, ó Devido às diversas riquezas e mercadorias desejadas por grande parte do mundo Os territórios indiano e chinês eram os mais cobiçados, principalmente pelos países europeus Perfeito? Então, eles foram basicamente dominados Aí tem os outros, né? Os alemães, os holandeses, os franceses Então, vejam como o continente europeu, eles foram os responsáveis por colonizar muitos continentes, né? Muitos países em diferentes continentes Vejam aí no mapa, vocês vão observar muito bem Aí, possessão holandesa, vejam Nova Guiné, Java Guiné, Bornel Vejam como eles foram dominando várias partes de diferentes continentes Principalmente o asiático e o continente da Oceania Percebam aí no mapa que vocês têm aí na casa de vocês, no livro, perfeito? Olhem, observem muito atentamente isso